E tudo indica que a reforma tributária deverá ser votada essa semana no Congresso. Prefeitos de todo o país foram a Brasília se manifestar. Eles temem a perda de receitas. Assunto para o jornalista Tiago Pereira. Pois é, Marcelo, e audiência, a novela da reforma tributária parece que ganha um novo capítulo, mas longe de chegar ao fim. A proposta que está na mesa é longe da que nós brasileiros esperamos há anos, pelo menos 35 anos. Apesar da simplificação dos tributos que reduz a guerra fiscal, a concentração em Brasília será mantida e o peso da carga tributária continuará o mesmo, não trazendo benefícios, portanto, ao cidadão. A gente viu aqui ontem que empresas optantes pelo Simples Nacional, incluindo a maioria dos supermercados, terão a margem reduzida e vão repassar isso, obviamente, ao consumidor. É inevitável, portanto, não tem muita saída. A ação aplicada agora, em janeiro, pela Receita Federal sobre o comando do governo Lula, que não entendeu nosso pedido de explicações. Não atenderam aos nossos chamados para, pelo menos, dar uma explicação do porquê colocaram essa nova regra. A preocupação dos prefeitos, portanto, agora é uma só. A concentração dos impostos lá, na capital federal. É o mais Brasília, menos Brasil. Aliás, é nas cidades que vivem os brasileiros. E, portanto, os prefeitos sabem, na pele, as demandas da população. O relator da reforma, o Agnaldo Ribeiro, afirmou ontem à noite que, ao menos, três itens foram alterados. A definição de regras para o Conselho Federativo, o Fundo de Desenvolvimento Regional e um novo cálculo de transição para o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai se chamar IBS, que, na verdade, é a união entre o ICMS e o ISS, recolhidos por estados e municípios. Prefeitos e governadores que temem perda de arrecadação com o IBS estiveram, portanto, ontem em Brasília para discutir e defender mudanças na reforma. Segundo o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, o Edevaldo Nogueira, de Aracaju, o texto fere o impacto federativo, tira impostos dos municípios e, portanto, diminui a possibilidade de arrecadação, causando, portanto, prejuízos na ponta. Empresários assinaram um manifesto em favor da reforma tributária. Segundo eles, essa mudança tem sido discutida há 35 anos e a proposta atual foi ampla e democrática, debatida democraticamente nos últimos quatro anos. Agora, segundo eles, é a melhor janela, portanto, para a aprovação das últimas décadas. Já o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, ele é mais centrado. Para ele, unificar os impostos em um só e manter o mesmo percentual de todos os impostos juntos, ou poucas variações, é ingenuidade. Na verdade, agora, mais do que nunca, o governo inchado, como está com 37 ministérios, e muita promessa, quer, na verdade, aumentar a arrecadação. E se engana aí quem acha que uma reforma tributária nos moldes da que está reduzirá os impostos. Muito pelo contrário, a concentração em Brasília será ainda maior quando, na verdade, o Brasil esperava um avanço na distribuição de arrecadação entre os estados e municípios, fazendo jus à República Federativa, não é mesmo?